A Auxa tá marcando exatamente nesta noite de 13 de agosto Tem gente que nem tinha nascido e tá vibrando aqui no estádio Em todo o Rio Grande e em todo o Brasil Música Música Coração acerado, duelo marcado às oito da manhã Escolha suas armas, é sangue, suor e vença o melhor É sangue e suor que vença o melhor O sangue é vermelho, meu time é guerreiro, cruel e matador O povo é saltado, gritou, colorado, duelo acabou E o Inter é campeão Emocionante, cara Legal fazer parte da história de um clube desse tipo Pessoal do Arquibancada Colorado, mais uma vez cumprimento pelo extraordinário trabalho Vocês fazem com que o clube fique vivo, com que o ídolo fique vivo E escolheram sempre a dedo os homenageados e sempre com um acerto extraordinário E de novo, né? O Alex Rafael é um baita cara Eu já tive a oportunidade de falar sobre outros E parece que a gente fala sempre a mesma coisa Não, o Internacional de uns tempos pra cá Encontrou símbolos E o Alex Rafael é um símbolo Mesmo quando se disse que ele teria dificuldades em voltar Pelo caráter que tem, pela entrega que tem E pela bola que tem O Alex Rafael já começa a dar uma resposta muito boa E acho que a homenagem é justíssima Adequada E no momento oportuno Porque não adianta fazer homenagem Depois que o cara já está com dificuldades na vida e tudo mais O Alex Rafael merece essa homenagem neste momento E vocês merecem os parabéns Falar do Alex A grande lembrança que eu tenho do Alex é aquele ano de 2006 Quando me disseram o seguinte Vamos tirar o Alex pra tratar o Alex O Alex tinha arrebentado na Libertadores E ia fazer um tratamento que vinha de uma série de lesões Sendo preparado para um grande jogo de 2006 Que era o jogo contra o Barcelona E o Alex arrebentou Eu me lembro do querido do Fernandão Falando das qualidades do Alex Da figura humana que era o Alex Da importância do Alex para o grupo Do Internacional A liderança que ele era Que ele se impunha fora de campo E a qualidade técnica dentro de campo O Alex foi uma daquelas figuras que fez Diferença em 2006 E segue fazendo diferença Todos os jogos O empenho dele é o mesmo A dedicação é a mesma E a qualidade é a mesma Então falar o que do Alex? Muito obrigado Alex Por tudo Por toda essa trajetória Por todos esses títulos que tu ajudou o Inter a conquistar E eu espero sinceramente Que você ajude muito Na conquista do Tri da Libertadores Vai ser muito legal Te abraçar mais uma vez Tu que é um herói colorado Da primeira grande conquista intercontinental da gente E é uma figura humana fantástica Que está aí todo o tempo junto com a gente Todo o tempo auxiliando a torcida do Inter Dentro de campo com grandes alegrias E fora de campo com a tua personalidade E com o teu trabalho voluntário Um beijo pra ti Parabéns Fica com a gente Alex Oi gente aqui em bancada colorada É um prazer falar com vocês E principalmente Pra falar sobre Alex Rafael Que é uma das figuras mais importantes Da vida do Internacional E esse aninho todo Que vocês dedicam a ele E a todo o grupo do Internacional É esse Alex Rafael Que vocês homenageiam A certeza de que vocês estão bem a mente Prestando uma homenagem Em nome da grande torcida Vocês da arquibancada colorada Parabéns a todos vocês Da arquibancada colorada E principalmente Nessa homenagem que é feita A Alex Rafael O moço de Cornélio Procopio Alô amigos do blog Aqui em bancada colorada Um abraço a todos vocês Um abraço pro Alex Rafael Moschini Eu tive a honra De trazer pro Internacional O quanto presidente Em maio, abril de 2004 Ele era atleta do Guarani De Campinas E merecendo as suas atuações Destacou-se O Internacional precisava Naquela época De um jogador Que jogasse no meio campo Com camisa 10 Que hoje é uma espécie Em extinção E aí nós fomos atrás do Alex Conseguimos a sua contratação Depois de uma demorada Negociação Ele também teve uma Demorada adaptação Aqui no Rio Grande do Sul Principalmente em função Das lesões Foi acometido por várias lesões Mas até que Ele firmou-se Naquela Libertadores De 2006 Em 2005 ele já foi integrado No grupo principal Em 2006 ele começou O ano Na expectativa De ser titular Lesionou-se No início do campeonato E depois Recuperando-se Foi inscrito Na Libertadores Em meio A competição Com o número 23 E foi fundamental O seu ingresso Foi fundamental Para que nós Conseguíssemos o título Ele foi um jogador Brilhante a partir daí Tanto naquela temporada Quando nós concluímos O ano vencendo O título mundial Como depois Nos anos seguintes Sendo um dos principais destaques Depois já Atuando numa outra função Já mais na frente Quase como um atacante Tornou-se goleador Nacional Em determinado momento E além de tudo É um grande atleta É um grande profissional Uma pessoa que eu admiro muito Uma pessoa que eu gosto muito Eu relaciono o Alex Aqui eu mando outro abraço Com uma das pessoas Que eu deixo Que eu trago comigo Depois de ter passado Nesse longo tempo Do Internacional Um abração Alex Parabéns Pela pessoa que tu és Parabéns por tudo Que tu fez Para o Internacional E segue a tua vida Dando alegria Aos colorados Fala Alex É um prazer Estar prestando Essa homenagem Para ti Grande jogador Do Internacional Um ídolo Da nossa torcida E eu espero que continue Sempre assim Um cara que De vez em quando Mete um gol de fora da área Tá muito bom Bom demais Toca a ficha meu Colorados Que estão no evento Do Arquivancada Colorado Comemorando o oitavo ano Do título mundial De campeão mundial FIFA Do Internacional Do nosso clube A minha saudação A minha saudação Especialmente Nesse ano Que vocês estão Saudando E festejando O Alex Nosso grande jogador Campeão da Libertadores Campeão do mundo Um exemplo de profissional Que está sendo manejado Por todos A minha saudação especial Ao Paulo Melo Ao Alex E a todos Que estão no evento Nesse momento A própria Adriana Que é uma amiga Da Força Feminina Colorado A minha saudação A todos vocês Que o Internacional Tenho certeza Terá um 2015 Brilhante Na Libertadores da América Jogando dentro Do nosso estádio Eu tenho a convicção Que nós temos Todas as condições De partirmos Para o tricampeonato Da Libertadores da América Um feliz Natal Um feliz ano novo A todos E felicidades Nesse magnífico evento Bom Como torcedor É muito fácil Falar do Alex Ele esteve Na primeira Libertadores Ele esteve No Mundial Esse ano Ele foi decisivo Em inúmeros momentos Quando ele prepara Aquela canhota A torcida já prepara Para gritar gol E um jogador Que se emociona Que chora Ao sair de campo É sinal Que ele honra A camisa que ele veste Então queria agradecer A arquibancada colorada Me proporcionar Nesse momento Dizer em nome De toda a torcida Do Internacional Muito obrigado Alex Tu entraste Para a história Do Esporte Clube Internacional E mora Em todos Nossos corações Valeu Música 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 Obrigado.